Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, diretamente do banco de trás, estou de castigo, estou de castigo, é só porque acho que a Elisa não foi, não estava com a cadeirinha, é porque a minha gapa foi assistindo a cadeira da Elisa, e na cadeirinha do carro da Elisa, que a gente trocou de carro, a gente tirou a cadeirinha do carro antigo e ficou em casa, deixou em casa um pouco até pegar o carro novo, e enquanto estava em casa, a gata foi, fez xixi na cadeirinha, ela tem que ser castrada, então ela está bem doida, e ela fez xixi na cadeirinha da Elisa, aí acontece que não secou ainda, e que não estou de castigo no banco de trás com a Elisa, segurando ela, junto com o meu manovo, E eu estou aqui na frente, e o meu manovo está na frente, com o meu mais velho ainda, e a gente está indo tomar café, é meio dia, vamos ver aonde que tem café, só pôs de gasolina mesmo, Qualquer lugar está vendendo frango no espeto, não, qualquer lugar está vendendo frango no espeto, Olha, é verdade, então tá gente, está um dia maravilhoso, Eu quero ir pôs de queijo, sol finalmente, Dominou esse planeta, O sol dominou o planeta, Isso é muito bom, Então tá gente, Eu queria fazer o filme, A gente vai tomar café, Um beijo, Vamos Elisa tomar café, A Elisa está toda mini hoje, A Elisa está doidinha Elisa para tomar café, Oi, já acabou o dia, A gente saiu, foi no mercado, Fomos na minha mãe, Depois fomos na bisavó, Depois, enfim, Fomos em um outro lugar, Chegamos agora, Estamos descarregando, Olha lá Elisa, Oi gente, Acabei de provar, O grego de limão, Torta de limão, Torta de limão, Olha, Você fala pra todo mundo, Acabei de provar um grego de limão, Iogurte, amor, Todo mundo sabe que grego é iogurte, Acabei de provar o vigor grego, Iogurte de limão, Eu não consigo ver esse iogurte na prateleira, Eu não provei um grego, Eu provei um iogurte grego, Prove vigor grego, Prove do vigor grego, Espera aí, Deixa eu pegar pra vocês, Esse aqui ó, Eu dei depois pra minha gata, Esse, Dá pra ver aí? Dá, Gente, É muito bom, Pô, Sabe qual que eu esqueci de comprar? É muito bom, Amor, Adorei isso, Adorei, Eu esqueci de comprar, Guardei tudo já, Eu compro de proteína, Ah sim, O Dani, Não é Dani? Você nem se ficou de fazer iogurte com whey protein, Pra mim, Ah, Eu vou fazer, Eu vou fazer, Iogurte de whey protein, Tá todo whey protein, Eu compro, Ele quer panqueca de whey protein, Ele come chocolate de whey protein, Ele quer iogurte de whey protein, Mas o resultado, Tá ficando bom, Tá? Tá, Olha os braçãs, Olha os braçãs, Não, Pai, E eu engordei, Ainda bem, Engordou não, Você ganhou massa, Ganhou massa, Dois quilos, Agora que eu tô fazendo academia, Olha lá, Elisa, Olha lá que a gente tá fazendo papelzinho, Tem duas semanas, Três semanas, A academia ganhou 4 quilos, Na real, É verdade, Oi meu amor, Dá oi ali, Olha pro neném, Olha que neném mais bonito, Não tem o neném, Não tem o neném, Não tem o neném, Vem brincar aqui, A Elisa tá bem complicadinha hoje, Bem complicadinha, E a gente vai ter lasanha hoje, Né amor? Vai, Se eu não queimar o plano, É, Por favor, Não, Cacaca, Não come assim, Então tá gente, Depois eu ligo de novo, Beijo, Ó, Tem que fazer minha unha, Ó minhas unhas, Tem que fazer minha unha, Enquanto você jogar videogame, Eu faço minha unha, Ai, Eu tenho que fazer meu cabelo também, Beijo gente, Lasanha, Olha a cara do chefe, Chefe lindão, Eu precisava que você me pegasse o restinho, Do que? Do molho, Tá dentro da veladeira, Só pra eu jogar aqui em cima, Pra manter o úmido, Essa massa, Tá, Pra ela cozinhar bem, Já volto com vocês então, Vou ajudar o marido aqui, E eu tô me preparando, Olha o marido do super marido, Tá vendo, Quando você pega o Yoshi, É a Elisa, Hum? É a Elisa, Que Elisa? A Elisa tá brincando, Não, Foi aí que você fez agora, Ah, Com o meu celular? É, Hum, Eu tô fazendo, Uma equitação, No meu cabelo, Uma equitação, Você tá dando cavalo? Não, Uma equitação, Ah, Entendi, Uma equitação, E com óleo de coco, E daí depois eu vou, Mas não tava quente, Olha o de coco? Tá zoeira, Ó, Ó a cara de zoeira ali, E eu zoeira? E depois eu vou fazer uma hidrataçãozinha, E lavar, E eu zoeira? Não, Não, Você não é zoeira, Nunca, Ele é uma pessoa super séria, Sentada, Sentada, Íntegra, Psicologicamente estável, Emocionalmente equilibrada, Ó, Olha lá, Amor, Olha lá tua lasanha, Amor, Deixa aí, Que beleza, Ó, Tive que lavar a louça, Agora há pouco, Porque eu descobri que a louça não lava sozinha, Não basta você colocar ali, Porque as coisas não acontecem, Infelizmente, É isso, Gente, E o Paulo vai terminar de fazer, De montar a lasanha, A gente vai pôr pra assar, Enquanto isso, A gente vai fazer o que, Amor? Eu vou buscar a tesoura, Que você quer lá na avó, Ah, Porque eu quero apertar meu brilho, O Nicolas e Thomas vão tomar banho, Você vai aguentar a Elisa, Chateando ele, Vou aguentar a Elisinha, Elisinha, Tá, Tá, Heróis hoje, Hoje, Ela não dormiu muito bem, Ah, Ela não dormiu de tarde, Né? Não, Ela não dormiu, Pois a gente saiu pro mercado, Ela não dormiu de tarde, Nossa, Tá complicada a situação, Ah, Fuck, Merda, Caraco, Boludo, Esse é meu marido, Xingando em castelhano, Puta, Agora, Xingando em português, Tem mais algum outro idioma, Amor? Ai, Ainda não, Olha a Elisa, Pegando todo, O que? Ela não tá pegando um pouco, Só, Uh, Aqui, Meu amor, Tá, Puta merda, Esse pacote, Do cato, Aduro em dois, Cato duro, Tá, Elisa, Deu? Deu, Porque você precisa comer, Normal, Elisa, Dá oi, Pro neném, Nossa, Elisa, Devagar, Esse queijo, Elisa, Elisa, Olá, Mãe, Oi, Engole, Ei, Mãe, Olha aí, Olá, Não é puf, É queijo, Tá, Que pariu, Hein, Fazer lasanha, Senão é quebra do caralho, Amor, Para de uma besteira, Eu tenho que ficar fazendo pi, Eu não sei fazer pi, Eu não sei editar para fazer pi, Vai ficar desse jeito, Eu não sei editar para fazer pi, Ninguém fala besteira, Não falem besteira, Quando eu tiver, Porque eu não sei fazer pi, Mas pessoal que assiste o vídeo, Não fala besteira, Não são todos santos, Nós são todos santos, Uhum, Uhum, Passa o vídeo, Amor, E passa nas igrejas, Para os jovens, Uhum, Para os jovens guerreiros, Uhum, Para os jovens guerreiros de luz, Claro que é, Guerreiros de luz não falam palavrão, Foda-se, Não tem como levar sério aqui nessa casa, Olha lá, Olha lá, Gata, Bianca, Venha dar oi para os nossos amigos, Olha lá, Gorda, Está esperando um presunto, É uma interesseira, Oi interesseira, Amor, Dá um presuntinho para a gordinha, Bora não, Tadinha, Amor, Olha lá, Vem de lá de cima até aqui, Sabe o que é, Para uma gordinha assim, De lá de cima até aqui, Agora vai começar a chorar, Porque acabou, Acabou, Vai, Ela já comeu, Ela já comeu bastante, Agora está fazendo caca, Não vai dar para o pai? Dá para o papo, Papai, Dá para o papo, A lasanha, Está, Pornográfica, Estudos apontam que está foda, Pornográfica, Sério, Está lindo, Está muito boa, Eu não consegui não comer, Entendeu? Comer um pouquinho, Porque geralmente é janto com o Paulo, Mas meu, Está tão gostosa, Que eu vou jantar com os meninos, Eu jantei com os meninos, Eu vou jantar com o Paulo de novo, Sério, Vou comer duas vezes, Ó, Está muito boa, Muito boa, Está bom, Papai, Meu amor? Tá? Não? Não dá para ver que não mesmo, Nota-se, Que você não comeu nada, Gente, Ela comeu bastante, Está com sono, Que é a Nanu? Ela chama a tangerina de Nanu, E todo mundo chama a tangerina de Nanu, E todo mundo aqui em casa, Passou a chamar a tangerina de Nanu, Porque ela inventou o nome, E todo mundo agora chama de Nanu, Porque ela não consegue falar tangerina, Então ela falou Nanu, Começou a falar Nanu, E todo mundo fala Nanu agora, Então, Ficou Nanu, Né meu amor? Para a gente tangerina de Nanu, Para a gente tangerina de Nanu, Para a gente tangerina de Nanu, A Elisa agora vai tomar banho, Falta cinco para as oito, Aí ela vai tomar banho, E vai dormir, E vai dormir, Olha a cara dela de sono, Já, Olha o olho vermelho, Não, Não, Não está com sono, Né? Não, Eu quero experimentar isso aqui, Que é que você foda com a cara, Isso aqui o que? Ah, Bacana, Está espelhada a imagem, Que vocês estão vendo ao contrário? Não toma, Arruma depois, Arruma o tomate, Então agora você ficou pelo contrário, Não vai arrumar depois, Não, Isso não, Eu achei que tinha pimenta esse treco, Talvez, Amor, Eu sei que é caro, Mas em algum momento, A gente vai ter que comprar a pimenta, Com o Jack Daniel, Não é pimenta, É barbecue, Ah, É barbecue com o Jack Daniel, É barbecue com o Jack Daniel, Então, Em algum momento, É bom, É de quimera, Não é pimenta é barbecue, Meu pau, Amor, Experimenta isso aqui, Gente, É uma delícia, Isso aqui para colocar no nachos, É foda, Arde, Nossa, É gostoso, Compre em Frank's Head Hot Kicking Barbecue, Kicking My Ass Barbecue, Olha lá, Ô gente, É gostoso mesmo, Custa 13 reais, Gostoso mesmo, Não é? Que é gostoso, Eu achei que era só barbecue, É? Não estava escrito pimenta ali, Não, Mas tudo dessa marca, Então deve ser de pimenta, É, Nem estava tão caro, Se deve, Pelo tamanho, Pelo tamanho, Se comparar com o Jack Daniel, Se a gente está querendo experimentar, Mas não está com coragem, Você viu os Budweiser, Barbecue, Budweiser, Ah, está tudo trintão, Está tudo tipo trinta e cinco, Não está? Muito caro, Uma coisa que estava barata, Era o meio litro de Johnny Walker Head, Lá, Quanto estava? Estava cinquenta pila, É Johnny Walker é bom? É Scott, Eu quero experimentar aquela de Vanilla, Amor, Aquele, Como é que é? Como é que é aquilo lá? Smirnoff, Smirnoff de baunilha, Não era caro, Não me lembro agora, Mas depende do preço, Vale a pena comprar, Absolut, Não é? Uhum, Eu te garanto, Que é bem melhor, Fica melhor? Então tá, Gente, A gente vai finalizar aqui, E vai, Por a Elisa para dormir, Ela está zoando, É, Não está, Gente, Depois eu liguei o cheio de novo, Eu tiro essa partezinha, Para ela, Que é a parte da semente, Que é a parte da semente, A parte do branquinho mais grossinho, Sabe? Aí eu dou para ela assim, Para ela comer, E o Paulo está escondido ali, E ele está comendo bis, Ele não quer que ninguém veja, Ninguém não, Ele não quer que ninguém veja, Não quer que ninguém veja, Para ele nem saber, Que ele está comendo bis, Escondido, Amor, Não tem bi para isso, Amor, Beijo, Beijo do gordo, Lembra? Vamos lá, Beijo do gordo, Alô, Beijo, Tô mandando beijo, Beijo da princesa, Muaah, Beijo do gordo, Ela se25… Gordo não, Tô mandando beijo, Tô 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 insei